Recentemente foram postados aí vários vídeos sobre Hogwarts Legacy, com várias gameplays explorando o mundo aberto do jogo, que sinceramente está de tirar o fôlego. Os gráficos estão ultra realistas e o mundo ali está muito fiel ao que a gente já conhece de Harry Potter. E eu quero saber de vocês, estão ansiosos para conhecer esse jogo? Dá só uma olhadinha nessa gameplay e me responde essa pergunta no final. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto